Se você tiver assistido esse filme e pensado Ah, não, só é um filme que pessoas matam insetos gigantes Não Ei Não Então Starship Troopers ou Tropas Estelares Um filme dirigido pelo Paul Verhoeven Que nos trouxe Robocop Tururururu Como esse filme tem críticas à sociedade Imagina o que ele iria fazer com Tropas Estelares Exatamente o que ele faz nesse filme Muita gente na época Você pode ver críticas da época e tal Espalhada pela internet Onde pessoas diziam que Ah, não é uma propaganda do fascismo É tão ruim, é tão ruim Pois é, cara Talvez isso tudo tenha sido de propósito Porque é uma sátira Entendeu? Uma sátira de uma sociedade Fascista Dominada pelo Estado Porque tudo que você quer É que o Estado tome conta da sua vida E diga Não, você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Vixe, sabe esse inimigo aqui? Eita, ele é mal, viu? Por quê? Não, porque Eu disse que ele é mal A história segue o Rico O Carl E a Carmen Que seriam três amigos Que vão servir o exército O Rico é tipo Ele é só um cara que vai servir o exército Porque ele é idiota E não conseguiu entrar para a marinha e tal Agora, um dos pontos do filme Que é bastante interessante É como ele é construído Para ser uma peça de propaganda fascista Sabe? Como esse inimigo deve ser destruído Nós devemos sempre cultuar a guerra Nós devemos sempre nos preocupar com o inimigo externo Sabe por que nós fizemos isso? Para destruir o inseto Para destruir isso Porque eles estão nos atacando Como rebolando pedras na gente Como essas pedras viajam tantos milhões de quilômetros Não importa Você tem que entender Que o ódio É a melhor arma A destruição É a melhor arma Esse é o ponto do filme Como as pessoas São Sabe? Fudidas da cabeça A lavagem cerebral É inacreditável Você pode levar em conta Por exemplo Que o Rico No começo do filme Ele até Meio que olha Pois é Eu não sei Que se é assim Mas no final do filme No final mesmo Você olha Cara Como o personagem dele mudou Que ele simplesmente virou Um robô Que Yeah! Vamos para a guerra pessoal Vocês querem viver para sempre É Umas coisas sutis Que o filme Leva E ele traz Que você tem que Levar Para uma forma Um pouco mais profunda Você pode apreciar o filme Como se fosse uma peça De ficção científica Onde tem ação Os insetos Matando pessoas Pessoas matando insetos Mas se você pensar Um pouquinho Cara E ver por debaixo Dessa fachada Você vê Tanta coisa Cara Tanta crítica É um filme Altamente inteligente Tropas Estelares É o filme Para você Para você entender Como essa sociedade Funciona Como o governo Tenta empurrar Nas pessoas Que a violência É a solução Você tem que Destruir o inseto Porque Não é porque A gente precisa De recursos Em novos planetas E para a gente Esplandir A nossa influência Pela galáxia Não É porque Os insetos São maus E eles tem Que ser destruídos Porque eles atacaram A gente primeiro Apesar da trajetória Do meteoro Não fazer sentido nenhum E nem ele viajar Tão rápido Desse jeito É umas dicas Para você Que não tenha Entendido Como esse filme É magnífico Cara Eu assisti Tantas vezes Quando eu era mais jovem Tipo Eu não sou muito velho Mas quando eu era mais novinho Eu assisti esse filme Para caralho Cara E quem Não assistia esse filme Você está perdendo Se vale a pena assistir Tropas Estrelares Lógico Cara É um daqueles filmes Que Com certeza Você tem que mostrar Para todas as pessoas Do universo Para elas verem Que Você deixar a sua vida Na mão do governo É não 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 faça isso Nem confie em tudo Que a mídia Principalmente a mídia Controlada pelo governo Diz Pois é Só Só deixando isso daí Para vocês Ah Também tem esses dois vídeos aqui Clica lá Fique feliz E Liberte a sua mente E eu tenho uma pergunta Né mano Para você Depois de você se inscrever No canal Comentar aqui embaixo E Acessar O site Notiverso Geek Aí embaixo Na descrição do vídeo É Você quer saber mais? Tchau Tchau Tchau